E aí tu fala como com um boy, seu gostoso, como é que tu fala? Ah, não vai ser lá seu gostoso. Mas como é italiano gostoso? Que bono sei. Que bono sei, né? Que bono sei, né? Que bono sei, né? Que bono sei. Que bono, mas... Que bono, que como é que é gostoso, né? Que bono. Que bono sei. Que bono que não sei com o pau duro. Como o Paulo atesando? Com o pau duro. Com ele é pau duro, é qual é? Como é Valentina? Não tem como falar isso de um homem. É impossível. Tu vai usar outras palavras. Mas como é outras palavras lá? Não sei. Que carino. Que carino. Que carino é o... É doce. Que carino. Não, mas aqui é aquele pau duro. Mas o que é que você mais fala? Você é tropa carina. Como? É tão diminutivo pra dizer, nossa, que linda que você é. Então, olha a diferença da língua. Olha que linda, que linda você é. É intenso. É intenso. É intenso. É intenso. Lá é...